Abertura O som não vai parar, escute aqui Ao que nos trouxe a vida Foi a máquina que você criou Esqueço ainda do que eu vi a nossa banda quando se reunir Que usem os tambores, deixe o som rolar Então o vidinho no piano, tru e tru a condição Que o som que vive com a noite ajude a reviver Com todo o seu demônio, quero ver você mentir Você contou o controle, a sombra Acerca a luz do seu lugar Eu sou um violão bem aqui Toda a magia da arte iria te destruir Eu sou um violão bem aqui A magia vai se alimentar Do coração que está sempre a sonhar Pois há um glória maior para o bom governado A voltar para a sombra soltar Mas o inferno vai nos libertar Nós somos astros do ritmo Mas nossos instrumentos desgastaram No final sonhar vamos encantar Mas os passaram a nos abosentar Mas isso já passou Muita coisa mudou Alguns rascunhos Depois da nova página Eu sou perigo Eu sou perigo, trair, apagar Não prenderam Mas já está feito nós Pois hoje a moça está passosa E o episódio não é nada bom Com o velho amigo aqui Isso é verdade Pra afurar o sinal Então descanse, venha e sente-se aqui A ideia é desistir Estou pra quem quer se enganar Só mais um pouco de tinta E algo de valor Para afirmar o sinal Eu acho perdida Que joga no ar Mas pelo amor de Deus Você precisa acreditar Então Minhas velhas rodas Essa noite Agora pode acender a luz Eu sou perigo, maiaque Eu sou perigo, maiaque Eu sou perigo, maiaque Eu sou perigo, maiaque Mas eu sou perigo, maiaque Eu sou perigo, maiaque Eu sou perigo, maiaque Eu sou perigo, maiaque Eu tenho antes, voltamos pra essa prisão Mas vamos escapar O povo de mim já vai dormir Sua cabecinha descansar, seja morta ou viva Sou o teu abençado que me enxerga aqui E se o demônio retornar E há uma canção que a luz vai mostrar Mas no universo mais profundo nos alegra tentar Se troque com a louca de mim, vai ser desfazer Você deu as ferramentas pra reacender Destino cruel nos controla e nos trai Seus amigos desejam o rei de desculpar E agora fizemos cair Sua única chance de escapar é aceitar Se o demônio vai se afastar Vamos hoje encerrar Você é o regente dessa apresentação agora, Ellie Vai se aposar do mundo deles ou do nosso? Cruz, esse espero que você tenha Você ligou essa máquina Agora deve acreditar Eu faço o meu ar, Ellie Eu faço o meu ar, Ellie Vejo a voz e a magia de abraçar Suas miniativas fluídas Se você me ar, Ellie A magia se dá um coração Passou o que está sempre a sonhar Essa banda nem se planejou Governados voltamos pra excluir Don't be,ovar, weidrosuck, ecoldurução É o bem,o vai ser desfazer Não se tem o fórum nombre thought Chum S Seg